No espaço exclusivo de criança My Little Beauty, nunca foi tão divertido cortar o cabelo. Brincar com estilo é a promessa da zona dedicada aos mais novos da loja Lúcia Piloto na avenida 5 de Outubro em Lisboa. Enquanto a mãe aproveita para cuidar de si, podem simultâneo deixar o seu filho num espaço seguro e divertido. Aqui as crianças podem lavar e cortar o cabelo e ainda festejarem o seu aniversário com penteados, manicure e maquilhagem à mistura. A imaginação das crianças é mágica, pelo que este espaço é totalmente dedicado ao seu lado criativo. Elas podem desfilar os seus penteados como princesas, pop stars ou estrelas glamourosas. Não estava à espera que fosse tão divertido? Pois não, foi uma surpresa gigante para a Margarida. Ela ficou super contente. Eu gostei tanto de ver a cara dela quando nós aparecíamos por trás do móvel. Ela ficou super contente. E é um espaço que não é um espaço que se encontra em qualquer sítio. Tem imenso de brinquedos, tem fantasias. My Little Beauty é um espaço exclusivo para os mais pequenos. Tudo foi pensado ao pormenor para que a festa, e essa sim, seja em grande estilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.